Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Eu sou Daniel Pereira, Daniel Pereira Coach, sou treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento, para depois utilizar esse conhecimento na OAB, no Enem, nos concursos de um modo geral. Antes de qualquer coisa, dê like nos meus vídeos, siga-me pelas redes sociais, vou ficar imensamente agradecido por isso. Dê uma olhada como é que a gente faz, veja aqui, eu tenho meu WhatsApp, como é que a gente faz as nossas mentorias online e as nossas parcerias. São muito legais. Olha só, hoje quero falar rapidamente de uma notícia que está bombando por aí, sobre o concurso do Banco do Brasil, e quais são, e o que oculhia a respeito disso, dando uma olhada nos principais meios de comunicação do banco, da presidência do banco, e também nos demais meios informativos, que é o seguinte. Primeiro que há um buchicho ao movimento, do próprio presidente do banco, inclusive, de abrir concurso, de abrir um edital, colocar um edital na praça, Banco do Brasil, já em março. Portanto, prepare-se aí. E a ideia é abrir como escriturário, mas fazer como o concurso anterior, começar a trabalhar muito mais questões de TI. Você lembra, no último concurso do Banco do Brasil, a parte de TI foi profissional, entre aspas, digamos assim. Por quê? Porque o banco quer alcançar aquelas pessoas que têm conhecimento nessa área de tecnologia de informação, e alcançar, quem sabe, aquelas pessoas mais jovens e ligadas com a tecnologia. Por quê? Porque o banco, eu estava lendo, tem um plano no banco, o plano do banco, um planejamento do banco, melhor dizendo, no sentido de alcançar muito mais a internet daqui para frente. Tal qual essas fintechs, que são empresas direcionadas a crédito, a dinheiro, a banco, que só existe na internet. O Banco do Brasil também tem interesse, porque é um filão de mercado poderoso. O Banco do Brasil tem interesse em também procurar trabalhar com esse nicho de mercado. Portanto, se você gosta disso, prepare-se, estude e tenha fé que as coisas darão certo. Então, basicamente é isso. Teremos um concurso, muito provavelmente agora no mês de março, e muito mais direcionado à área de escrevente, mas com vistas a trabalhar na área de TI. O Banco do Brasil tem sofrido uma diminuição do seu quadro nos últimos anos, e é importante para eles lá reforçarem o seu pessoal. O legal do concurso do Banco do Brasil é que ele é um concurso bastante capilarizado, tem no Brasil inteiro, então isso é bacana para você. Segunda grande coisa, que é o que os alunos sempre me perguntam, professor, dá para utilizar o Banco do Brasil como concurso escada? Dá, mas o Banco do Brasil mesmo já é um concurso fino, porque é uma grande instituição para trabalhar. Portanto, no Frigir dos Ovos teremos concurso, ao que tudo indica, ainda em março. Prepare-se, deve abrir para escriturário, mas com vistas, com viés para a área de TI. Beleza, então? Olha só, siga-me aí, vou ficar muito contente com saber que você está me seguindo, que você está me mandando mensagem, dê uma olhada nas mentorias online, vou ficar envaidecido, dê uma olhada também no meu livro, de como estudar com maior eficácia. Beleza? É isso, até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!